Noite de segunda-feira, com apreensão de drogas também em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Um rapaz de 22 anos foi preso e cerca de 5 quilos de maconha apreendidos em um matagal, no bairro Meloviana. O repórter Miguel Brás, ao vivo, chega com outras informações pra gente dessa ocorrência. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite pra você e para todos que estão com a gente pelo MG Record. Segundo a polícia, foram denúncias anônimas sobre a movimentação do tráfico de drogas que levaram os policiais militares a fazerem uma operação na rua Mariano Benevides, no bairro Meloviana, na cidade de Coronel Fabriciano. Ainda segundo o boletim de ocorrência, quando o denunciado de 22 anos viu a equipe, tentou escapar por uma área de mata, mas ele acabou sendo alcançado e preso. No local, os policiais militares encontraram 5 barras de maconha, 2 balanças de precisão, 10 munições calibre 9mm e uma faca que, segundo a PM, era utilizada para cortar os entorpecentes. Ainda de acordo com a polícia, o jovem já tem várias passagens por tráfico de drogas. Tanto o homem quanto os materiais foram encaminhados para a delegacia civil da cidade. Saulo.